Olá, titias! Eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do banho da Jatuninha, tá vendo? Tia, a mamãe tá aqui sozinha. Então, é assim, trouxe ele pra cá no banho comigo. Só puxei a cadeira, aqui eles são uma cadeirinha alta, a minha passão, e trouxe ele comigo. Vou tá mostrando pra vocês um pouquinho do banho do bebê. Vou tentar tá mostrando que o último banho foi cortado, que o último ele tirou, porque chegou a mostrar a parte íntima dele. E não pode, né? Então, vou tá mostrando pra vocês agora um pouquinho do banho do bebê. Tenta mostrando um pouco eles, né? Eles peladinhos não podem. Então, assim, ó, a mamãe deixa eles no cano. Um toma banho, depois o outro toma banho. Então, um espera o outro. Não é, Miguel? Não é, Miguel? Quem que vai tomar banho primeiro? Quem é? É, Miguel, quem vai tomar banho primeiro? Eu! Quem que vai tomar banho primeiro? Eu! Fala! A mamãe dá banho naquele que tá mais irritadinho. Primeiro. Então, eu vou tentar posicionar o celular por aqui. Vou ver aonde. Deixa eu ver se dá. Aí, dá pra ver, vocês vão ver, eu tô dando banho no bebê e eu já mostro. Mamãe gosta, ó, eu faço isso aí. Mamãe usa esse daqui, o bebê. Esse daqui é sabonete líquido. Então, eu posso dar banho no dedo, na cabecinha até o peito. Tudo do bebê. Não é necessário pra usar o shampoo, porque eles são muito pequenininhos, né? Shampoo, eu acho necessário pra usar a partir de um ano, um ano e meio, né? Pode estar passando. Claro que tem mamãe que passa, já, você pode. Só que... Eu uso esse daqui. Esse daqui é o cabonetinho do cabeça ao pé, né? O granado, e ele é glicerinado. Então, aquele bebêzinho que tem pelinha delicada, né? Que é alérgico. Isso aqui é muito bom. O rubeu não tem alergia. Já teve uma alergia, mas não é de sabonete. Mas a mamãe ama muito esse daqui. Mas fica bem legal pra vocês, gente. É muito, muito bom esse cabonetinho do granado, né? Então, a mamãe deixa aqui. A alinha tá perfeita. A mamãe deixa a água ligada, esse bebêzinho ligado. Porque já tá na temperatura ambiente do bebê. Então, eu vou dar banho primeiro no nivel. Vamos tomar banho, filho. Vamos aí, gente. Deixa eu pegar o mesmo. Vamos tomar um banho, meu amor. Você tá deslubando tudo, filho. Cara, eu vou tomar banho primeiro, tia. Não dá pra abrir. Vamos aí. Deixa eu arrumar aqui, que daí não consegue. Já ouviu, vai tomar um banho. Seria legal se ele tivesse de cuequinha, né? A mamãe não pegou a cuequinha pra ele. Pera aí, que a mamãe vai pedir pra alguém que seja uma cuequinha. Aí, em dias, a mamãe posicionou a câmera perfeita pra mostrar pra vocês. A mamãe não vai mostrar. Aí. Vai mostrar pra vocês como faz para dar o banho no bebê. Tá vendo? Aqui já está o Miguel. A mamãe colocou uma cuequinha nele. Não vai mostrar. Tá vendo? Ele. E eu vou mostrar pra vocês. Gente. Aqui o Miguel tá com 10 meses, né? Então, ele já senta sozinho. Tá vendo? Ele já fica brincando no banho, né? Se colocar brinqueirinho aqui, ele fica brincando no banho. E também, depois eu vou mostrar o banho do recém-nascido. Vou tentar, né? Porque ele já é grandinho. Mariana tá aqui, tá esperando o próximo. Ela é a próxima a tomar banho do recém-nascido. Então, eu vou mostrar. Aqui, tia, tem que tomar muito cuidado pra quê? Pra a aguinha não cair no vidinho do bebê. Entendeu? Então, ó. A gente faz assim. Lava ele. Bem lavadinho a cabecinha. O Miguel tem muito cabelo, né? Então, é bom tá lavando. Ó. Eu começo sempre pela cabeça do bebê. Daí, aqui vem a mamãe. Tá lavando. Tá, tem um banho gostoso. E foi, Mariana. Ó. Gente, é bastante coisinha. Esse sabonete não arde o olho, só que a mamãe também não fica deixando cair no olho, né? Eu já testei de momento. Eu coloquei no meu olho pra destruir ali. Não ardeu. Realmente não ardeu, não. Mas a mamãe não deixa cair no olho. Ó. Daí, ó. O cabelinho eu já vou passando no corpinho, ó. É tipo um banho, um banho de espuma. Aqui é no bebê, né? Como eu te falei, no bebê que é de 10 meses. Tá vendo? Daí a mamãe vem lavando. Ó. Daí aqui ele precisa levantar a cabecinha, gente. Tá vendo? A mamãe vai lavando. Ó. E assim, piquinha, ó. Joga a aguinha. Puxa pra trás. Rapidinho, tá vendo? Joga a água, puxa pra trás. Rapidinho. Para não cair no olho do bebê. E aqui, ó. A caixinha ali de cima, a mamãe já lavou. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês com a Mariana. Dois meninos. De recém-nascido. Porque a Mariana é mais pequenininha. E vai ser melhor estar mostrando. O Miguel faz o banho de 10 meses. Ó, lava o bebê. E olha, mãe. Eu quero banho, mãe. Eu quero banho. E aqui é o banho do Miguel de 10 meses. Né, filho? Ó, ele tá de coetinha. Tá vendo? Aqui a mamãe vai lavar, né? A caixinha em cima dele. Né, filho? E é isso, filha? E é isso? Inscreva no canal. Deixe um like. Ative o sininho. E diga por dentro do vídeo. Que o sininho é mais lindo. Agora eu vou mostrar pra você o banho da Mariana. Que a Mariana já é mais lindinha. Vamos dar um banho num bebê recém-nascido, hein? O que? O seu banho num bebê recém-nascido. Alec. O que é isso?